Como é que faz uma oração para expulsar um demônio? Talvez alguns digam, pastor, mas isso é hilário, isso é um assunto primário, né? Pode parecer hilário para alguns, pode parecer primário para outros, mas na verdade é que muitos se deparam com pessoas possessa ou com alguma manifestação demoníaca e não sabem como agir naquela hora. E quando resolvem agir naquela hora, agem da forma errada. Muitas pessoas têm errado quando vão expulsar um demônio. Alguns vão expulsar um demônio, vão lá, ah, vamos cantar sete hinos, vamos ler um texto da Bíblia, na verdade acabam fazendo um culto para o demônio, como eu já falei algumas vezes. Então não é dessa forma, querido, quando você se deparar com um espírito imundo, com uma pessoa possessa de espírito imundo, com uma pessoa possessa de demônio, não precisa de show, não precisa gritar, espernear, sapatear, rodopiar, falar língua estranha. O demônio não tem medo de nada disso, irmão. Você tem que lembrar do que está escrito na Escritura, ok? E como é que os apóstolos e Jesus, como é que Jesus e os apóstolos expulsavam demônios? Quantas vezes Jesus chegou para um demônio e disse, pai, tire esse demônio daqui. Quantas vezes os apóstolos chegaram para uma pessoa possessa e disseram, Senhor, afaste esse demônio daqui. Sempre que os apóstolos, Jesus Cristo e que os apóstolos se depararam com uma pessoa, possessa, eu estou falando de possessão. Aquele caso de Paulo lá, um mensageiro de Satanás que Lisboa feiteava, orei ao Senhor que o afastasse de mim, é outra questão, ok? Estou falando de possessão demoníaca. Quantas vezes você vê os apóstolos pedindo, Senhor, tire esse demônio daqui? Não. Todas as vezes que você vai ler no Novo Testamento, você vai ler na Bíblia, que você vê Jesus expulsando um demônio, os apóstolos expulsando um demônio, você vai ver, tá, como é que eles agiam, você vai ver eles simplesmente ordenando. Jesus, muitas passagens bíblicas, Lucas 11, Marcos 9, é muita passagem bíblica. Atos dos apóstolos, está cheio de passagens assim, os apóstolos expulsando demônio, Paulo, né, expulsando demônio, e em todas as vezes você vai ver ele chegando e dizendo assim, Jesus dizia assim, eu te ordeno, saia dela. Os apóstolos vocês veem assim, em nome de Jesus Cristo, eu te mando, saia dela. Em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno, saia dela. Essa é a forma, é assim que os apóstolos faziam. Foi assim que Jesus fez. E foi assim, é assim que nós vemos os exemplos bíblicos. Então, se você se deparar com alguém, possesso, obviamente, não precisa cantar sete hinos, não precisa cantar nenhum hino, não precisa ler um texto da Bíblia, essa vida de comunhão com Deus você já tem que ter, tá, no teu dia a dia, né, você tem que ler a Bíblia, orar, adorar o Senhor todos os dias. A hora de expulsar o demônio é a hora do embate, é a hora do combate, é a hora que a batalha está travada ali naquele momento. E você tem que chegar com a autoridade que Deus lhe deu, tá, você não precisa chegar com medo do demônio, apavorado porque é um demônio, não, meu irmão, de maneira alguma. Você não precisa ter medo de demônio, do demônio, sei lá quem for. Você vai chegar lá para a pessoa que está lá, você vai dizer, em nome de Jesus Cristo, eu te repreendo, saia dela. Em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno, saia dela. Ou em nome de Jesus Cristo, o Senhor te repreende, abandone ela agora, em nome de Jesus. Então você tem que ir com a autoridade que Deus lhe deu. É assim que a Bíblia nos ensina e é assim que a gente tem que fazer, porque é dessa forma que vai dar certo. Eu vejo gente dizendo, ah, clamar pelo sangue de Jesus. A Bíblia fala, irmão, que o nome de Jesus que está sobre todo o nome, o nome de Jesus é que tem o poder. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome farão isso, farão aquilo. Em meu nome. O sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado, obviamente. Agora, o nome que está sobre todo o nome não é o sangue de Cristo. O sangue de Cristo foi a obra expiatória, a obra remidora, de remissão para perdoar nossos pecados. Agora, para expulsar demônio, batalha espiritual, atravar a batalha espiritual é no nome de Jesus. Nome de Jesus. E não é chegar lá apavorado, Senhor, te vê esse demônio daqui, Senhor, afasta esse demônio daqui. Não. Você pode fazer uma oração ali, Senhor, em nome de Jesus Cristo, me ajude a atravar essa batalha agora. Me dê a autoridade do Senhor para atravar essa batalha agora. E chega lá para o demônio, para a pessoa possesse, em nome de Jesus Cristo, saia dela. Em nome de Jesus Cristo, eu te repreendo, vá embora. É assim que tem que ser, irmão, porque é assim que a Bíblia mostra. Claro, lembrando sempre, eu estou falando para quem crê na Bíblia. Se as pessoas crêem em outra coisa aí, em uma revelação, e alguém que está falando isso, aquilo aí, é outro problema. Eu me baseio pela Bíblia. Pela Bíblia que a gente anda e pela Bíblia que a gente vai. Então, é dessa forma, ok? Então, aprende a fazer isso. Então, tem esse negócio, nós passamos a noite toda ali, para expulsar um demônio. Foram fazer um culto. Para expulsar um demônio, não precisa passar a noite toda, tá? Você está assistindo muito filmes dos exorcistas, né? Tem aquele filme de exorcista, o cara leva um mês para expulsar um demônio, tem toda uma ciência envolvida. Não, na palavra de Deus não é assim, meu irmão. É chegar lá, ir para o combate, ir para a batalha, e ordenar o demônio que se retire em nome de Jesus. E, com certeza, ele vai lhe obedecer, não tenha dúvida disso, porque a autoridade do nome de Cristo está sobre a sua vida. A autoridade do nome de Jesus está sobre você. Ah, mas eu não sou pastor, não tem nada a ver isso. Tem gente que se depara com a pessoa, ela pode dizer, ah, eu tenho que ligar o pastor, eu tenho que chamar o pastor, eu tenho que chamar o bispo, eu tenho que chamar o missionário, eu tenho que chamar o evangelista, porque ele é consagrado. Não existe isso, irmão. Isso é meninice, isso é coisa que o sistema cria para poder fazer vocês dependerem deles. Qualquer um de vocês, qualquer crente, qualquer um, independente se ele é pastor, ou ele se converteu há pouco tempo, se ele nem sabe ler, não tem problema. É crente, é lavado, é remido com o sangue de Cristo, não precisa temer, vai lá expulsar o demônio e ordenar a ele que se retire, que bata em retirada em nome de Jesus, com a autoridade que Deus te deu. Deu para entender aí? É só ler o Novo Testamento, os quatro evangelhos, ainda está dentro do contexto do Antigo Testamento, mas você pode ler os quatro evangelhos, você pode ler o livro de Atos. Você lê o livro de Atos e o evangelho de Marcos, pronto. É o suficiente para você aprender isso aqui que eu estou falando, tá bom? Então, lê os 16 capítulos do evangelho de Marcos, lê os 31 capítulos do livro de Atos e você vai, com certeza, aprender, ver isso aí que eu estou falando para você, porque está repleto de passagens bíblicas mostrando a ação de Jesus, a ação dos apóstolos para expulsar os demônios. E nós temos essa autoridade, nós temos essa autoridade, está sobre nós, somos nós, todos nós, eu, vocês, somos os sacerdotes de Deus nesse tempo, somos os ministros de Deus nessa geração. Então, a autoridade, o poder do nome de Jesus está na sua vida. Você tem a autoridade e o poder para chegar perante uma pessoa possessa, endemoniada e expulsá-la em nome de Jesus. Ah, pastor, mas e se eu fizer isso e o demônio não sair? Então, aí você tem que fazer provas ali para ver se realmente aquele é demônio, porque demônio, ele tem a obrigação, querido, de sair quando você, crente, mandá-lo se retirar, em nome de Jesus. Normalmente, eu testo fazendo assim, tá? Porque quando uma pessoa está possessa, irmão, ela não, ela possessa, aquela manifestação, né, de possessão, ela não sente, ela não está, aquela pessoa mesmo, ela não está vendo nada, ela não está percebendo nada, ela não está, naquele momento, ela não está ali vendo as coisas que estão acontecendo, ela não está sentindo as coisas, ela não está percebendo as coisas, o demônio tomou conta, canalizou, tomou conta dela, entrou dentro dela e tomou. A alma dela está ali agindo no lugar daquela pessoa, né? Por isso que algumas pessoas mudam a voz, fazem movimentos no corpo incríveis, né? Às vezes, uma força extraordinária. Então, assim, você precisa testar naquela hora, né? Poxa, eu estou mandando esse demônio embora e ele não está se retirando, deixa eu fazer um teste aqui, sei lá, né? Dar um cutucão na pessoa, para ver se a pessoa... Porque, irmão, olha, eu vou dizer um coisa para você, para a gente encerrar. Tem muito, eu já me deparei com muitas, a maioria, na verdade, das possessões que eu me deparei, não era possessão, na verdade, certo? Era espetáculo da própria pessoa. Pessoa fazendo espetáculo ali, dando um andinho endemoniado e aquela coisa toda. Momento ali, chamei a pessoa para conversar, a gente conversou e pronto, resolvei uma coisa. Mas, você tem que perceber na hora isso. Ok? Para se não, você vai ficar lá muito tempo, né? E mandando o demônio embora, o demônio não serve, porque, na verdade, não é demônio. Se for um demônio, ele vai ter que lhe obedecer. Em nome de Jesus. Você tem autoridade para isso. É a fé, é a autoridade que Deus lhe deu e essa está com você. Não ache que você é menor ou mais incapaz do que ninguém, porque você não é. Há uma autoridade, um poder tão grande na tua vida, do nome de Jesus, que você não faz ideia. Querido, já viu, né? Até pessoas dizendo que foram expulsar demônios, que o demônio só saiu com o dismo, né? Com o envelope do dismo, quando a pessoa deu o dismo, enfim, essa coisa toda. Tudo balela, tá? Tudo mimimi, tudo história. A gente vai expulsar demônio, teve que pegar um amuleto lá na igreja, uma cruz, um amuleto ungido, consagrado, bento na guerra católica, ungido, consagrado na guerra evangélica. Não. Demônio não se importa com essas coisas, irmãos. Isso é baseado em filmes medievais, dos vampiros, que tinham que expulsar o demônio, o vampiro, uma cruz, alguma coisa, água bento, uma coisa, o demônio se queimava, tinha medo, aquela coisa. Não existe isso. Não existe nada disso. É o nome de Jesus, é você ordenar, mandar que se retire, negócio de envelope, tirar o demônio. Não existe nada disso. Oferta e expulsar o demônio. Vota e expulsar o demônio. Não. É você, que é um verdadeiro servo e serva do Senhor, com autoridade do nome de Jesus, mandá-lo se retirar. E assim ele vai ter que se retirar em nome de Deus. Então, queridos, vamos encerrar agora aqui. Um abraço, Deus abençoe. Fique na paz. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. E aí